Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, velho, quero tá aqui, galera, falando pra você que quer adquirir um drone grátis, mano, só tem 40 unidades, então corra agora, você vai tá pagando somente o frete pra entregar na sua casa, hein, corra agora, tem 40 unidades desse drone, já garanta o seu, mano, primeiro link da descrição, rapaziada. Força pra coroa, já saiu da vida, nunca e agora tá firmão. Tá ligado? Na nossa luta do dia a dia, e é isso aí, rapaziada, é o que importa. Então, galera, hoje eu tô aqui, mano, com os 5 melhores jogos de caminhões para Android e iOS, galera, beleza? Então, pessoal, essa lista tá muito top, mano, então, de começo, o que eu já peço pra você fazer, mano, já deixa o seu like aí, que é bastante importante mesmo, tá ligado, pessoal? O seu like ajuda bastante aqui na divulgação do canal em si, né, galera? Então já deixa o like para tá fortalecendo mesmo, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu tô ligado que vocês é foda, vamos comentar aí a hashtag, os 5 melhores, tá ligado? 5 melhores jogos de caminhões. Vamos comentar a hashtag é assim, complementando, pra ficar bem de boa, beleza? Então, rapaziada, essa lista tá sensacional, preparei essa lista com muito amor e carinho a vocês, tá ligado? Não entendo muito jogos de caminhões, não entendo muitas coisas de caminhões, né, galera? Mas vamos tá aí tentando, pelo menos, não custa a gente tentar, né, rapaz? Então é isso aí, mano, tá ligado? Vou aqui, tá, então, partindo para o primeiro jogo dessa lista, que tá top, beleza, pessoal? Já volto com vocês, beleza, galera? É nóis, mano! Bom, rapaziada, para iniciar aí o primeiro jogo da lista, mano, é o Heavy Truck Simulator, beleza? Se for assim que fala, tamo junto, e se não for, me desculpa mesmo, tá ligado, rapaziada? Mas esse jogo tá muito top mesmo, tá com os caminhões muito da hora. Ele é da Dynamic Games, beleza, pessoal? Dynamic Games que desenvolveu esse jogo. Galera, nele, mano, tem uns caminhões super top da Scania, beleza, pessoal? É, ali você pega a carga e vai para outro lugar da cidade, beleza? Para tá descarregando e tudo mais, né, galera? Aí você vai juntando grana para comprar mais caminhões. E é isso aí, rapaziada, vai trampando. Galera, o jogo tá muito top mesmo, mano. Parece que é brasileiro, né, rapaziada? As cidades ali, nos nomes, é brasileiro, galera. Então isso é muito importante, tá ligado? O jogo tá muito da hora, eu curti demais. Se você curtiu, comenta aí abaixo, que é bastante importante o seu comentário, né, galera? Então é isso aí, mano, eu não gosto de ficar falando muito, eu gosto de deixar você curtir a gameplay e sentir a vibe do jogo e baixar correndo, beleza, pessoal? Então é isso aí, mano, fique com essa gameplay do jogo, que tá top, mano. Tchau! 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 Rapaziada, mano, o nosso terceiro jogo dessa lista, galera, é o Mercedes-Benz Truck Simulator, beleza? Não sei se é assim que se fala, Mercedes-Benz, beleza? Tá ligado, rapaziada? Porque eu não manjo muito de caminhão. Mas, galera, esse jogo tá muito top mesmo, beleza? Com os caminhões aí brasileiros, claro, né, mano? Super top da Mercedes, né, pessoal? Mano, então, galera, sente a vibe do jogo, mano, que tá muito da hora, tá ligado, rapaziada? Tem como você guinchar ali, né, mano? Como vocês viram aí, como vocês estão vendo na gameplay, tá ligado? Botar as coisas atrás, andar sem carga, tá ligado, rapaziada? Trocar de câmera. O bagulho tá muito top mesmo, rapaziada. Você trampa nele, tá ligado? O bagulho tá muito top e sensacional, beleza, galera? Então, corra agora para tá baixando esse jogo se você curtiu, beleza? O link vai estar na descrição pra vocês, tá ligado, rapaziada? Curte o jogo e é nóis, mano. Então, só vai ficar junto. Tchau. Rapaziada, mano, o nosso próximo jogo dessa lista, galera, é o Grande Truck Simulator, beleza, rapaziada? Ele é similar aos jogos anteriores, tá ligado? Tem como você andar aí sem a carga, aí você pega a carga, tá ligado, pessoal? Bora tá trampando, entregando aí e ganhando a sua grana, e com isso, né, velho, você pode comprar vários caminhões e desbloqueando aí com o tempo, tá ligado, pessoal? Esse jogo tá muito da hora também, a jogabilidade, eu curti demais, então eu falei, eu vou pôr esse jogo na lista, esse Grande Truck Simulator. Tem vários caminhões da Scania, né, rapaziada? Tem como você abastecer o caminhão em si, né, pessoal? Coisas da vida real aí, muito top mesmo, tá ligado? Você passar a marcha ali, galera, o bagulho tá muito top mesmo, o rapaz tá baixando agora, que é muito importante mesmo, tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, mano, curte o jogo e é nóis, hein, rapaz? Esse jogo tá top, nego. E aí, mano, curte o jogo e é nóis, hein, rapaziada? E aí, mano, curte o jogo e é nóis, hein, rapaziada? E aí, mano, curte o jogo e é nóis, hein, rapaziada? E aí, mano, curte o jogo e é nóis, hein, rapaziada? Rapaziada, o nosso quinto e último jogo dessa lista, galera, é o Truck Simulator Brazilian, beleza? Brasil, como você quiser falar aí, mas está Brasília, então vou ter que falar Brasília, tá ligado? Esse jogo foi produzido por um brasileiro, galera, que é o Michael Droid, né, rapaziada? O jogo tá muito top mesmo, tá ligado? A gameplay que tá passando de fundo é dele, então não esqueça de estar passando no canal dele, tá ligado? E baixando o jogo dele que tá super top. Ele é similar aos outros jogos também, tá ligado, rapaziada? Você pega a sua carguinha ali, tá ligado? Pra você tá entregando, é em si, né, rapaziada? Troca de câmera. O jogo tá super top mesmo, tá muito da hora, eu curti demais. Corra agora pra tá baixando, galera, esse jogo lindo, maravilhoso e super top, beleza, rapaziada? Vai lá e baixa ele que tá top demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa lista aí de jogos de caminhões, tá ligado? Essa aí, na minha opinião, é os melhores que eu achei até agora, tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, mano. Corra pra tá baixando, que o jogo tá muito da hora, tá top demais. Então é isso aí, galera. Mano, espero que vocês tenham curtido. Quem veio até aqui, comenta aí, mano, hashtag caminhão, beleza, rapaziada? Para tá fortalecendo, fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Tô ficando por aqui. Um forte abraço do Fabinho e Plays. É nóis e valeu! Um forte abraço do Fabinho e Plays.